Olá pais, o meu nome é Bruna Matias e venho falar-vos de protetores solares para os pequenotes. Aprovado por dermatologistas, são hipologénicos, aptos para pele sensível e com tendência atópica ou alérgica. O protetor solar em Mineral Baby garante uma proteção solar elevada e é ideal para bebés dos 6 aos 36 meses. Não contém perfume, nem filtros solares químicos e é resistente à água. Já o protetor solar a KIDS SPF 50+, garante também uma proteção solar elevada. Mas foi pensado para crianças a partir dos 3 anos. Com uma textura invisível e hidratante, possui uma rápida absorção e é resistente à água. Além de spray, existe o roll-on de 50 ml, o que o torna ideal para andar sempre na sua mala. Este formato garante uma aplicação autónoma e divertida para as crianças, desde que com supervisão de um adulto. Ah, e não se esqueçam que as crianças devem evitar uma exposição solar prolongada. Sendo essencial, aplicar generosamente o protetor antes da exposição solar, após transpirar, nadar ou secar e voltar a aplicar a cada 2 horas. Descubram estes protetores em exclusivo numa loja Wealth ou em wealth.pt.